Mulher diz que está grávida de Oruan e ainda diz que cantor não quer assumir o filho. E eu não estou falando de Fernanda Valença, que é a atual mulher do rapper Oruan. Estou falando de uma mulher, de uma jovem chamada Jenny, que surpreendeu aí os internautas ao afirmar que está grávida de Oruan. E teve até provas, viu? Porque de acordo com os prints divulgados aí pela jovem, após o teste de gravidez ter dado positivo, essa moça teria realizado um exame de DNA que supostamente teria confirmado que o cantor é o pai da criança. Mas aí eu fiquei pensando, como que ela fez o teste de DNA sem a presença do Oruan? Me explica aqui alguém se tem como fazer esse teste de DNA sem a presença do possível pai. Vale lembrar aqui que Oruan, gente, ele está em um relacionamento bastante sério com a Fernanda Valença, como eu disse aqui no início. Ele vive esse relacionamento há mais de cinco anos. Ou seja, essa criança teria sido aí um fruto de uma traição. Caso seja verdade que Oruan também já desmentiu essa história e até ridicularizou a tal mulher. A jovem Jenny deixou bem claro que Oruan não quer assumir aí esse suposto filho. E então foi aí que ela pediu ajuda aos usuários da rede social para divulgar essa história. Será que essa jovem está falando a verdade? Nós saberemos aí apenas com o tempo. Segundo o Oruan, como eu disse, ele já falou que tudo isso não passa de uma fake news, que ele não engravidou ninguém.